E olha as câmeras do circuito interno de segurança de uma loja lá no centro de Rio das Ostras registraram um homem furtando o estabelecimento na madrugada de quarta-feira. Confira aí. A loja que vende perfumes importados e maquiagens foi invadida na madrugada de quarta-feira. As imagens do circuito interno que flagraram a ação do bandido só foram liberadas na tarde de ontem pela polícia civil. O assaltante age tranquilamente. Como as vitrines são de blindex, ele se esconde atrás do balcão. Olha as prateleiras e abre as portas dos armários para escolher os produtos que deseja levar. Em seguida, retira a sacola de trás do balcão e coloca a mochila nas costas. Ameaça sair da loja, mas retorna e se esconde novamente. Levanta, olha em volta para ver se não há nenhuma ameaça e sai sem ser incomodado por ninguém. O criminoso ficou cerca de 15 minutos dentro da loja e não foi flagrado por ninguém, além das câmeras. De acordo com os proprietários do estabelecimento, o prejuízo foi em torno de 30 mil reais. Cheguei já perto da primeira vitrine e eu já acionei o alarme e não acionou, aí eu já fiquei preocupada. Quando eu cheguei na porta e percebi o arrombamento da porta, assim que eu entrei eu já vi prateleira vazia, as coisas viradas. Após o furto, os proprietários da loja estão repensando a segurança do local. A segurança agora vai ser bem mais reforçada. É inacreditável, né? Como que o cara age com tranquilidade? Você viu ali, ele pega os produtos a tempo até dele escolher, mas sabe o que é isso? É a certeza da impunidade.